Olá pessoal, boa noite. Talos Veríssimo Lima, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para comentar um outro vídeo que está circulando em diversos grupos de WhatsApp que é a respeito de um atirador que está em deslocamento. Acredito que todo mundo viu, esse vídeo circulou a semana praticamente toda aí no Brasil todo, em vários grupos. Eu recebi por vários grupos. Enfim, é sobre um atirador que está em deslocamento de Teixeira de Freitas, onde ele alega ser a residência dele ou ser filiado ao clube de tiro dele lá, e a Almenara, onde ele informa que provavelmente vai fazer uma sessão de treino lá. O que é que ocorre? Ele foi abordado em uma área rural, dá para ver no vídeo, por quatro policiais, inclusive um dos policiais, salvo engano, é da Polícia Ambiental, pelo fardamento eu acredito que seja. Ao ser inquirido pelos documentos, para a apresentação dos documentos, ele apresenta, o sargento olha para lá, olha para cá e pergunta a certo ponto para onde ele vai, qual é o deslocamento dele. Ele informa que está indo para a roça deixar uma sobrinha e que depois vai fazer uma sessão de tiro e de treino em Almenara, Minas Gerais. Pessoal, o que é que acontece? Todo mundo sabe que a lei autoriza, os decretos autorizam a pessoa a portar uma arma de fogo alimentada, carregada e municiada, desde que, desde que, e somente se, vou repetir, repetir mais de uma vez, eu sei que esse assunto já foi debatido aí, já foi levantado na internet um milhão de vezes, mas a gente precisa repetir uma verdade mais de uma vez, duas vezes, três vezes, para ela ganhar pernas e sair andando para ver se entra na cabeça de todo mundo, né? Porque a essa altura do campeonato, depois de 600 mil anos de curso, alguém ainda errar uma situação dessa, porque, ao invés, enfim, vamos seguir aqui. Então, todo mundo sabe que, por força do decreto 9846, no artigo 5º, parágrafo 3º, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte, Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo deporte, não é uma doze, não é um rifle, não é um fuzil, é uma arma deporte, uma arma curta, municiada, alimentada e carregada, pertencente ao acervo cadastrado no SIGMA do Exército, no SIGMA, sistema do Exército, no trajeto entre o local de guarda autorizado, que foi cadastrado lá no sistema do SIGMA, e o de treinamento, o local de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo e, que é o CRAF, e guia de tráfego válida, expedida pelo comando do Exército. Pois bem, pessoal. Já por força do decreto 10.629, parágrafo 6º do mesmo artigo 5º, a redação é o seguinte, para fins do disposto no parágrafo 3º, que foi o anterior que eu li, que foi alterado pelo decreto anterior 9.9846, então, para fins do disposto do parágrafo 3º, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. Pessoal, a lei é clara, não tem como errar isso aí. A lei é clara, a lei garante que o atirador, o caçador e o colecionador possam portar uma arma de fogo desde que estejam indo para competição, treinamento, instrução, local de abate, caça. Em algum momento aí, alguém enviou uma autorização dizendo que possa parar em algum lugar. Pode, eu sei que pode, eu sei que pode, eu sei que pode. Claro que ninguém vai... Se eu estou em deslocamento, eu moro em Pernambuco, se eu estou em deslocamento, por exemplo, precisa nem ir muito longe, lá no Acre. Se eu estou em deslocamento, por exemplo, se eu vou a Salvador, que são 12 horas, quase 10, 12 horas de viagem, eu vou e vou voltar sem dormir, vou lá, tirar e volto sem dormir, sem comer, sem nada? Claro que eu tenho que parar em algum lugar. Mas a ideia, a intenção da lei é que você... Se eu for ao Acre, por exemplo, eu vou sair daqui, se eu quiser ir de carro, eu posso? Posso. Se eu quiser ir de moto, eu posso? Posso. Eu tenho obrigatoriamente que ir ao Acre de avião? Não, ninguém me mandou ir de avião ao Acre só porque eu estou portando arma. Eu posso ir do jeito que eu passei até andando? Posso levar meu acervo andando? Posso. Onde está dizendo que eu não posso? Em lugar nenhum. Eu posso. Problema meu se eu vou andando com o meu acervo. Inclusive de arma longa. Claro, eu boto numa caixa, porque não pode ir ostensivamente. Boto numa caixa daquelas cumpridas que vêm, né? Com o nome CBC, Ross, Taurus, né? Coat, sei lá o quê. Boto. E levo. Boto um 3-8 na cintura e vamos embora andando. Claro que eu vou me lascar no meio do caminho, né? Óbvio. É óbvio. Enfim. É óbvio que isso vai dar errado. Agora, a lei não proíbe. A lei efetivamente não proíbe. Proíbe você portar uma arma ostensivamente. Aí não pode. Tem que ser porte velado. Tem que ser uma arma curta pra proteger o acervo. Agora, a lei proíbe que você saia armado com a intenção de ir ao supermercado da esquina, a padaria da esquina, e pra justificar o porte, você vá ao clube, lá na ponta da cidade, no final da rua. Lá no... Aí, realmente, não pode. Então, pessoal, pelo amor de Deus, depois de 600 anos de curso, será que todo mundo não entendeu ainda? A lei autoriza que se porte uma arma carregada, municiada e alimentada, desde que você vá ao clube, esteja indo ao clube, e não à roça, pra justificar a arma, à roça, e pra justificar o porte, você vá depois ao clube. Sabe por quê, pessoal? Não é porque a lei não autoriza, não. É porque a lei é aplicada por pessoas. O agente policial que entende... Claro que ele tá absolutamente errado quando exige que o CAC tenha que estar afiliado ao clube que ele vai visitar. Obviamente, não. Qualquer CAC... Já pensou se eu quiser visitar todo dia um clube de... Pronto, aqui em Recife tem um clube, eu não vou falar o nome, até porque eu não gostei muito, mas, por exclusão, os que vocês viram eu falar são os que eu gosto. Esse, eu também sou associado, eu não falei ainda, se bem que tem mais, tem vários. É um dos que eu não falei ainda. O acervo eu gostei também, né? É um dos que eu não falei ainda. Então, pessoal... Claro que se eu... Já pensou se eu fosse a todos... Resolvesse a todos os clubes de Pernambuco? Precisava nem muitos visitar aqui meu estado. Eu teria que pagar a filiação, um ano de filiação, pra poder ir me deslocar a esse clube? Não. Basta eu pagar a visita. Ou tem clube que nem cobra a visita, basta comprar munição. Só que eu tenho que ir, está indo ao clube... Ô, querido amigo lá de Teixeira de Freitas, A roça, está no meio do caminho. Você vai ao clube, e não à roça. Porque aí perde a finalidade da coisa, a finalidade do trajeto. O espírito da lei é que você vá ao clube, e não à roça, e não à padaria. E não à oficina, e não ao seu trabalho. O espírito da lei é que você vá ao clube, você vai ao clube treinar, ao local de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por qualquer itinerário, assegurado o retorno. E a qualquer hora, desde que você vá ao treinamento, à instrução, à competição, à manutenção... Não é a roça não, amigo. Esse nível de sincericídio aí, está errado. Você vai responder um processo, provavelmente. E o policial? O policial está certíssimo. Errou quando disse que ele tinha que ser afiliado a um clube que ia visitar. Mas quando disse que ele estava fora do trajeto, errou. Acertou, está certíssimo. O nosso querido amigo Kaki sofreu de sincericídio. E por esse motivo, certamente, responderá um processo criminal. E muito provavelmente, será condenado. Muito provavelmente, será condenado. Pessoal, é só uma observação aqui. Eu não sei se vocês... Atinaram para isso. Veja que o parágrafo terceiro do decreto 9846 não exige especificamente, textualmente, a apresentação do CR. Vê que legal. Eu vou ler de novo. Reparem bem. Não tem certificado de registro lá. Os colecionadores, os atiradores, os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente ao acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça e abate, por meio da apresentação OV, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfego válida. Onde foi que ele falou do CR? Não falou. Vê que legal. E por que a gente tem que apresentar o CR? Porque ele diz que só são os colecionadores, os atiradores e os caçadores. E como é que você prova que você é um colecionador, atirador e caçador? Apresentando o seu CR. Então, é um comando implícito. Você tem que comprovar que você é habilitado a exercer essas atividades. Já o craft da arma e a guia de tráfego válidas são comandos explícitos. Tem que apresentar esses documentos. A propósito, as armas de pó... Se você tiver o porte de armas, apenas para quem ainda não sabe, mas eu acredito que todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe disso. Se você tiver o porte de arma, você pode portar qualquer arma do acervo que esteja cadastrado no Sigma e no Sinarme. Desde que seja uma arma de porte e de forma velada. Então, qualquer arma pode ser portada para quem possui o porte de armas, desde que seja uma arma de porte e que esteja velada. Inclusive, e aí cai por terra, qualquer argumento de trajeto, horário, itinerário, enfim. Quem tem porte é quase um semideus. A luz da visão das autoridades policiais. Para alguns, eu advogo para muitos policiais e realmente o pessoal que eu advogo é muito tranquilo, não tem problema. Mas tem um pessoal que não facilita. E a gente tem que entender a lei para saber exatamente quais são os direitos. Então, amigo CAC de Teixeira de Freitas, você errou quando usou sua arma, o seu porte de trânsito para ir à roça. Você tinha que ir ao clube e tomar um copo de água, no máximo, na roça. A roça fica no meio do caminho entre a sua casa e o clube. Você estava fora do itinerário, não, porque não tem... Você estava fora do espírito da lei, que é ir treinar e não ir à roça. Entendeu? Pessoal, eu sei que esse assunto já está mais do que cozinhado. Mas, como eu disse, não faz mal. O que abunda, não redunda, não faz mal. Mais um vídeo, mais uma pequena explicação em mais um outro canal diferente para tentar atingir mais pessoas. Se você, por fim, se você está usando sua arma com o porte de trânsito, garantido, 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 garantido pelo exército, você tem que estar em deslocamento entre o local de guarda e o local de treinamento, caça, exposição, enfim. Ou indo ou voltando de lá. Não precisa ter hora, você pode viajar à noite. Não precisa ter meio, você pode ir de bicicleta, a pé, andando de avião, de barco, de trem, de canoa, de bicicleta. Você pode ir do jeito que você quiser. Não precisa ter, sendo uma linha reta, tampouco curva, pode ir por qualquer caminho. Desde que esteja com esse espírito, o espírito que a lei determinou, que é ir, treinar e voltar do treino. Eu acho que está claro. Se alguém for abordado e estiver com porte de trânsito, tem que ter saído de casa desde o início com a intenção de ir treinar e voltar do treino. Qualquer outro caminho vai dar defeito. Não vá para o supermercado para treinar depois. Não vá para o hospital para treinar depois. Aliás, locais públicos de grande aglomeração não vá de jeito nenhum. Vai dar defeito. A lei proíbe esse tipo de conduta. Então, é para ir treinar e voltar do treino. Somente só isso. A arma serve para, não é para defesa pessoal, é para defesa do acervo. Porque as coisas, para o nosso legislador que é desarmamentista, as coisas valem mais do que as pessoas. A arma serve para defesa do acervo. E não a sua, que gastou milhares e milhares e milhares de reais para comprar o acervo. E não a sua vida, que a sua Mosberg semi-automática, ou sei lá o que é, o seu Patriot, não sei das quantas, ou a sua Shadow 2, poderá ser comprada outra vez. Sua vida jamais. Se perdeu, acabou. Então, para o nosso legislador, mais vale você defender o acervo para que as armas não entrem na mão da vagabundagem, do que você defender a sua vida, que pode comprar tudo outra vez, tantas vezes quanto necessário for e quanto a vontade de trabalhar permita. Entendeu? Então, pessoal, eu acho que eu já falei demais. Esse assunto é muito rebatido e, enfim, mas não custa mais um vídeo aí para que as pessoas entendam que a arma é para ir treinar e para defesa do acervo. Não é para segurança pessoal e nem é para ir fazer passeio na casa do irmão, do primo, do tio da fazenda, não sei quem, na chácara do outro, nem é para ir comer churrasco na casa do sogro, é para ir treinar e voltar. Um abraço, boa noite e tchau.